Pessoal, a verdade é que o socialismo tem raízes entranhadas na cultura brasileira. É impressionante esse tipo de coisa. Olha essa ação que as entidades que são da indústria aeroespacial brasileira estão querendo mover contra a Boeing, proibindo a Boeing de contratar brasileiros. Afinal, os brasileiros são propriedade das empresas nacionais, não é isso? Você nasceu aqui no Brasil, te marcaram lá com ferro, você é gado que só pode trabalhar nas empresas nacionais. Se não, pô, que absurdo. Vai pagar mais caro pro cara, o cara vai querer trabalhar pra outra empresa. Não pode, pô. Olha a ideia desse pessoal. Voltamos ao feudalismo, é isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por não estatista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a ideia? Olha só, as entidades, uma entidade aqui chamada Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Segurança e Defesa, ou o contrário, e a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, entraram com uma ação na justiça brasileira contra a Boeing. O que a Boeing fez? A Boeing montou uma fábrica aqui no Brasil. Vocês lembram, um tempo atrás, ela estava até querendo comprar a Embraer e coisa e tal. E eu gosto muito da Embraer, acho bacana a iniciativa, eles têm realmente uma capacidade muito boa e coisa e tal. E a Boeing acabou vindo aqui para o Brasil, montou uma fábrica lá, e na hora de contratar os engenheiros, ela ofereceu mais dinheiro e contratou os melhores engenheiros. E aí as outras empresas ficaram assim, ah, mas não pode, não sei o que é lá e coisa e tal. E, veja, não é a Embraer que está entrando na justiça contra a Boeing, tá? Não é nem a Embraer, nem as outras empresas. Tem uma série de outras empresas aqui que essas entidades representam, né? AQR, a Vibrais, a El Sistemas e não sei o que lá, e várias outras empresas dessa área aeroespacial, né? E o que eles estão alegando? Que simplesmente está tendo falta de engenheiro no Brasil. A Embraer está contratando todos esses engenheiros formados aqui no Brasil, e simplesmente as outras empresas não conseguem contratar os engenheiros. Eu vou dar uma dica para essas outras empresas. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado aumentar o salário? Se você aumentar o salário, se você oferecer um salário maior, as pessoas trabalham para você, cara. É impressionante esse efeito. Pode ter certeza. É só aumentar o salário que resolve mesmo. Ah, mas aí a coisa dificulta para o meu lado? Meu amigo, não tem essa. Mercado é mercado. Mercado de trabalho está favorável a esse pessoal que é engenheiro aeroespacial, então vai ter que pagar mais mesmo. O recurso ficou mais caro. Pode botar na sua planilha aí. O avião vai sair mais caro no final das contas, porque você teve que contratar engenheiros mais caros. Não dá para ficar proibindo... As pessoas não são gado que você marcou no seu curral, e aí elas têm que trabalhar para a empresa brasileira. Que história é essa, né? E o pior é que eles falam isso mesmo. Eles falam aqui, aqui. Ah, os advogados ainda solicitam que a Boeing seja condenada a pagar o total investido pela Embraer e pelo ITA em um programa de especialização de engenheiros na área aeroespacial. Olha só, eu entendo o problema aqui. Ou seja, a Embraer e o ITA fizeram um programa para treinar engenheiros nessa área. O pessoal fez o programa, né? Bancado, eu imagino que pelo menos em parte por essas empresas, se formaram e procuraram a melhor opção para eles. E pronto. Foi lá a opção da Boeing. Eu acho que, olha só, se você fizer um acordo do tipo, ah, se você fizer esse curso, você tem que trabalhar para mim depois dos próximos cinco anos, isso é uma coisa válida, né? Para a pessoa também, para o empregado, pode ser interessante também fazer aquele curso para ficar na empresa, né? Agora, se você tem o curso, você oferece o curso e a pessoa escolhe trabalhar em outro lugar, você não tem o direito de obrigar a pessoa a trabalhar com você. Se tiver um contrato, beleza. Se não tem contrato, a pessoa trabalha onde é melhor para ela, né? E aí eles começam a vir com um papo de que não porque isso é um negócio da soberania nacional. Cara, socialista adora esse papo de soberania nacional. Cara, pensa no lado dos engenheiros, os indivíduos, isso que é importante. Foda-se soberania nacional, ninguém se importa com isso. Os engenheiros, o cara está lá, ele trabalhou, ele tem o valor dele, tem a capacidade dele. Ele deve poder escolher o melhor lugar para ele trabalhar, né? Não tem esse negócio de, ah, não, mas a soberania nacional. Aí vieram com o papo de que não, que esses engenheiros trabalharam antes na Embraer e poderiam levar segredos e coisa e tal. Olha só, aí é outra história. Isso é padrão em indústria de tecnologia. Eu imagino que a indústria área especial seja a mesma coisa. É padrão você ter termo de confidencialidade. Se alguém trabalhou para você, assinou um termo de confidencialidade, saiu daqui, foi trabalhar com um beltrano e levou o seu segredo daqui para lá, aí você processa o cara, entra com todas as ações contra ele, aí realmente ele quebrou um contrato seu, você tinha um contrato com ele, que ele não poderia usar nenhuma daquelas informações ali em outros lugares, ele quebrou o contrato, pronto, você processa o cara. Aí eu concordo, mas não é isso. O que eles estão dizendo aqui, eles não estão acusando ninguém de ter quebrado confidencialidade, ter quebrado acordo, nada. Eles estão chateadinhos por quê? Porque a Boeing está oferecendo condições melhores, não sei se está pagando mais, mas deve estar, né? Para o pessoal preferir trabalhar lá do que trabalhar nas outras indústrias, por exemplo, que deve estar pagando mais, né? E daí, ou seja, não necessariamente é dinheiro, tá? Pode ser outras coisas também, eu concordo. Pode ser a possibilidade de imigrar para os Estados Unidos, pode ser a possibilidade de você ter uma condição financeira melhor, sei lá como é que é o plano lá, que tipo de benefícios que a pessoa oferece no emprego, pode ser por outras coisas. Mas geralmente, se a área aeroespacial for igual à área tecnológica, no final das contas, o que o pessoal olha é dinheiro. Algumas pessoas se importam com um horário flexível, mas a maior parte é quanto é que paga no final do mês. Isso é que importa na hora de decidir. Então, eu imagino que seja isso. A Boeing deve estar pagando mais para o pessoal. O pessoal vai trabalhar na Boeing, né? Lógico, pô. Ah, quer resolver esse problema? Oh, facinho, paga mais ainda, pronto. É assim que funciona o mercado, pô. E esse pessoal que está fazendo aí esses cursos de engenharia aeroespacial, pronto, o que mais tem por aí é engenheiro desempregado, o pessoal ficando sabendo que está tendo disputa por engenheiro, o salário ficando alto, até resolve o problema de vocês. Porque aí, esses engenheiros que estão desempregados ou que estão querendo fazer alguma coisa, já vai ter um monte de interessada em fazer esses cursos de... Como é que é o nome do curso? Programa de Especialização de Engenheiros na Área Aeroespacial, que pode ser até pago, pode cobrar isso daí. E aí você cobra, e o pessoal vai ter interesse em fazer. Por que eles têm interesse em fazer? Porque eles olham lá, olha só, o salário desse pessoal está grande, é bom fazer esse tipo de curso, né? Mas, enfim, é muito mais barato para essas empresas corporativistas irem para o governo e falarem, não, governo, olha só, bloqueia aqui, proíbe os pessoal de contratar, não podem contratar, tem que demitir os engenheiros que foram contratados aqui. Que história é essa, cara? Você não é dono dos engenheiros, não, pô. Para com isso. O Brasil também não é dono dos cidadãos brasileiros, não. Tira essa ideia da sua cabeça. O cidadão faz o que ele quiser. Se ele assinar um acordo com a empresa, o que eu falei, se ele assinar um acordo se comprometendo em alguma coisa, ele tem que cumprir o acordo que ele assinou, senão isso daí é fraude. Mas fora isso, olha o absurdo que o pessoal está fazendo. É incrível como é que o socialismo é impregnado aqui no Brasil. E é aquilo que falava mesmo o pessoal do Partido Comunista, do Serviço Secreto, da Tchecoslováquia Comunista, que falava que aqui no Brasil é fácil você chegar no comunismo, é só ir pela via do nacionalismo. O anti-americanismo, criticar os Estados Unidos e coisa e tal, e falar que, não, nacionalismo, Brasil, temos que fazer... É batata para fazer o cara querer ser comunista, querer ser socialista. Não tem que proteger a indústria nacional? Tem nada, pô. É a indústria nacional que se vire, porra. Tem um mercado enorme aí, a Embraer está indo bem e coisa e tal, ela que se vire, aumenta o salário dos engenheiros, pô. Fácil pra caramba de resolver o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.